Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, cumprimento especial ao Ivanor, que faz um trabalho comunitário muito bonito ali na região da Fortaleza, e cumprimento também com muito carinho todas as senhoras e senhores que nos assistem. Eu sempre tenho cobrado e falado aqui dessa tribuna da necessidade do saneamento básico, que é essencial, que é imprescindível para a nossa população, especialmente no tocante ao abastecimento, ao oferecimento, à distribuição de água potável à nossa população. Algumas regiões aqui da nossa cidade são prejudicadas, foram prejudicadas ao longo dos anos. A região norte, por exemplo, é uma região que ficou muitos anos sem investimento no tocante ao abastecimento, à distribuição, ao armazenamento de água potável. E quando fica muito tempo sem investimento, é natural que essa situação fique cada vez pior. Até porque a região norte da cidade é a região, sem dúvida nenhuma, que mais cresce. Mais construções estão sendo edificadas, mais prédios, enfim. O crescimento muito grande na região norte da cidade e o investimento ao longo dos últimos anos não acompanhou esse crescimento, muito embora, nos últimos seis anos, pelo menos, esse quadro esteja mudando. Agora, ainda não foi o suficiente. Nós tivemos alguns reservatórios, principalmente um ali na Rua Mariana, na Itopava Central, mais precisamente na margem esquerda, na Pérola do Vale. Tem um outro reservatório que vai ser construído na região da Itopavazinha. Mas eu tenho solicitado, desde a época do prefeito Napoleão e agora também com o prefeito Mário, tenho conversado, conversava com o seu Matias, pai do nosso vereador aqui, Alexandre Matias, e tenho conversado também agora com o atual presidente Andrés Pezin sobre a necessidade de um reservatório específico para atender a região da Fransvoles e Transversais. Porque não dá mais para conviver com a constante falta d'água em praticamente, doutor Marcelo, todos os finais de semana. Não é querer ser chato e bater na mesma tecla, mas não dá para continuar convivendo com isso. Teve agora uma manutenção que foi feita em uma das etas aqui do nosso município, a população foi avisada, nós tivemos a falta d'água. Mas no feriado agora, do dia 15, tivemos de novo a falta d'água. E vocês sabem aonde a população bate? E com razão, na porta do vereador. E cobram com razão. Então eu estou aqui de novo, fazendo ecoar a voz da população da região norte da cidade. Nós precisamos de mais um reservatório na região. Nós temos dois, na verdade, duas caixas d'água ali, perto do CI, do lado do CI da Fransvoles. Mas são dois reservatórios pequenos, de 25 mil litros cada um, se não estou equivocado. Nós precisamos de algo muito maior. Pode ser até mesmo colocado naquele terreno que é vizinho da creche, ou do CI, da Fransvoles. Mas nós precisamos desse olhar carinhoso. Tenho conversado com o André Spezin. Ele tem sido muito solícito, tem se mostrado com interesse, demonstrado interesse em resolver essa situação. O Samai tem capacidade de investimento. Essa semana vou também conversar com o prefeito e levar novamente essa demanda. E é muito importante para nós, e por que não dizer também, para o governo continuar contribuindo com essa melhoria que nós temos visto na questão relativa ao abastecimento de água, ao oferecimento de água potável à população de Blumenau, que eu repito, ficou, se não estou equivocado, por cerca de 20 anos sem investimento. Eu me lembro quando eu assumi como vereador aqui nessa cidade, eu fiz uma visita em algumas adutoras, e era o estado caótico que estava, viu? Muitos canos quebrados, aquelas adutoras de cimento ali da Rua Bahia, tinham paus com panos assim, sabe? Coisa horrível mesmo, não dá para... Eu tenho isso tudo catalogado, vídeos, fotos. Era uma situação muito precária, graças a Deus está melhorando, e precisamos continuar avançando, oferecendo água potável para a população da nossa cidade. Passando para um outro assunto, solicitando o auxílio do Ari, por gentileza, nós tivemos uma importante reunião no gabinete do prefeito, com a nossa comissão de educação. Estávamos ali, eu, vereador Zeca Bombeiro, o professor Gilson, o nosso convidado especial, na verdade, quem estava brilhantando essa reunião, que era o Beto da Bela Janela, vereador Matias. O prefeito nos recebeu muito bem, evidentemente, e com muito prazer assinou, junto com o Beto da Bela Janela, e conosco, que fizemos parte, nós vereadores que fazemos parte da comissão de educação, um termo de doação, vereador Adriano Pereira. O Beto da Bela Janela vai doar cortinas para todas as escolas públicas da nossa cidade, através de um projeto desenvolvido pela nossa comissão de educação. O Beto, que se não bastasse gerar tantos empregos, centenas de empregos, milhares contando com os indiretos, sendo, vereador Adriano Pereira, já vou lhe conceder uma parte, o maior fabricante de cortinas prontas do país e se continuar ajudando tanto a população, sendo tão caridoso como tem sido, vai ser, vai se tornar, vereador Silvio Zimmermann, a maior fornecedora, a maior fabricante do mundo, com certeza. Porque o Beto tem um coração muito aberto, especialmente para a área da educação, ele que é filho de professora, ele tem um carinho muito especial, às vezes a gente quer comprar cortinas, renovar as cortinas de uma casa, já não é tão barato, não é Ivanor? E para todas as janelas não é barato, para uma escola, vereador Adriano, não seria barato, tudo cortina com qualidade, com quebra-luz, não é aquele blackout de napa, não, é um blackout diferenciado, de qualidade, específico realmente para a escola, para todas as escolas aqui da nossa cidade. Então, Beto, muito obrigado, parabéns pelo excelente trabalho, em nome da Comissão de Educação, o nosso presidente, vereador Zeca Bombeiro, também já agradeceu, mas quero fazer esse agradecimento especial, em nome de todas as crianças, os nossos filhos, que estudam em escola pública aqui na nossa cidade. Vamos ouvir, então, com autorização do orador, em aparte, o vereador Adriano Pereira. Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, vereador, e também aqui somar as palavras que o V. Silêncio já falou a respeito do Beto, da Bela Janela, e manifestar realmente nosso apreço, nosso carinho, a nossa admiração, não só por esse grande empresário de sucesso aqui, da nossa cidade, do nosso Estado, e até do nosso país, mas, principalmente, pelo grande ser humano, quem conhece, ele tem a condição de conviver mais próximo dele, ele sabe disso, fala disso, e fala da pessoa extraordinária, fantástica que é o Beto. Então, aqui, também, fazer coro a esse reconhecimento, essa gratidão e essa valorização do Beto aqui, no nosso município, a importância da participação dele, da empresa dele, inclusive, nesse projeto fantástico. Então, só aqui render os nossos cumprimentos ao Beto e toda a família Bela Janela. Obrigado. Muito obrigado, vereador Adriano Pereira. Presidente, já vou finalizar, nem vou pedir o acréscimo no tempo, não. Só quero, doutor Carmo, a quem quero dar as boas-vindas, não tive a oportunidade de fazê-lo na sessão passada, quero aqui, na tribuna, elogiar o seu trabalho, a sua seriedade, tenho ouvido falar muito bem do senhor, sem dúvida vai marcar essa Câmara nesse período que o senhor estará aqui, e na próxima legislatura, certamente o senhor estará com os vereadores que tiverem a sorte de acompanhar o senhor aqui nesse parlamento. Presidente, mais uma vez, muito obrigado ao Beto da Bela Janela, em nome, eu sou pai de alunos da escola pública aqui da nossa cidade, e é muito importante essa doação. Muitas escolas, APPs, não têm condições de comprar, de renovar as cortinas, agora vão poder aplicar aquele dinheirinho que tão penosamente, arrecado, vão conseguir investir em outras coisas e vão receber, curtindo as novas, prontas, não é, vereador? Meu presidente da Comissão de Educação, Zeca Bombeiro, vão ter esse presente do Beto da Bela Janela. Muito obrigado. Obrigado.